Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Super rápida essa introdução, porque na hora que eu estava gravando a tela, cortou o primeiro pedaço do vídeo, então eu quero introduzir para vocês o assunto. A gente vai aprender a usar widgets no Notion. Para deixar nossos dashboards mais agradáveis, mais bonitos, mais apelativos, mais atrativos, eu vou ensinar duas formas de usar dashboards, e uma delas é um serviço totalmente gratuito que tem online, que você pode colocar dashboards de calendário, de clima, de computador regressivo, relógio, tudo basicamente para deixar o seu dashboard super legal, super bacana, e fazer você querer voltar para ele, que planejar, você precisa voltar para a ferramenta para poder o negócio fluir. Então, vamos lá para a tela do Notion para você aprender a criar os seus dashboards de maneira bem mais legal e bem mais atrativa usando esses widgets. Vamos lá? Para criar dashboards mais atrativos, mais apelativos para você. Eu sou uma defensora de que uma ferramenta tem que funcionar para você e você tem que gostar de usar a ferramenta, senão você vai abandonar ela, né? Pensa bem. Quantos aplicativos aí você já não baixou empolgada a primeira vez e depois parou de usar, parou de fazer o seu planejamento naquele aplicativo, porque simplesmente você não voltava para o aplicativo. Então, para mim, desenhar, deixar um design legal, bacana, faz com que eu queira voltar para o meu dashboard, com que eu queira usá-lo. Então, isso acaba me fazendo sempre ver o meu planejamento e eu estou de volta nele. Uma coisa também que eu gosto muito de ter é facilitadores. Então, informações que eu preciso acessar o tempo todo ou que sejam úteis para certas funções de planejamento e de execução dos meus planos, elas são ótimas de ter no seu dashboard. E uma coisa muito legal do Notion é que ele deixa você criar widgets lá dentro. Na verdade, ele consegue incorporar páginas da internet dentro do próprio Notion, então a gente meio que chama isso de widgets. E eu vou ensinar para vocês aqui duas formas de você fazer essa incorporação. Uma incorporação muito comum que a gente tem no Notion, eu mostrei no vídeo anterior de links, que é só você incorporar o seu link no Notion, né? Então, você pode fazer só uma linkagem e criar aqui o que eu mostrei para vocês como um bookmark. E eu já tinha aqui uma página de calculadora colocada aqui no meu bookmark. E aí, ele vai te dar o link. Se você clicar, você vai para essa página, que inclusive está aberta aqui já. Só que eu não quero toda vez ter que clicar, abrir a página, entrar nessa página, usar a calculadora. Eu quero que a calculadora esteja ali e eu posso usar ela. Então, no meu dashboard de planejamento financeiro e de acompanhamento financeiro, que você pode conseguir o template completamente gratuito que eu uso no link aqui embaixo. Pode ver também o vídeo que acompanha esse template e usar ele para o seu planejamento financeiro. Nesse template, eu tenho uma calculadorzinha do lado, que se de repente eu quiser calcular uma diferença ou somar algum valor super rápido, eu tenho a minha calculadorzinha lá, que é justamente essa daqui. E ele vai me dando os valores ali, certo? Só que eu não quero ter que abrir a página toda vez, né? Eu quero ela dentro do meu Notion. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho aqui algum texto ou base de dados que eu uso no meu planejamento financeiro. E aí, eu quero que, do ladinho dessa base de dados, dessas informações que eu tenho aqui, eu tenha a minha calculadora. Então, como é que você faz isso no Notion? Você vai copiar lá o link, ó, que tem aqui em cima, no navegador do seu computador. Copia esse link e você vai vir aqui e colar ele no Notion. Só que, em vez de colocar como bookmark ou deixar ele assim, como um link mesmo, você vai vir aqui em Create Embed. Então, você vai incorporar ele aqui dentro do seu Notion. E aí, ó, a calculadora aparece aqui. Eu posso até, ó, mudar os tamanhos para deixar mais bonitinho, ou encaixar melhor no meu template. E aí, vocês sabem que eu gosto muito de usar, né, largura completa e texto pequeno. Então, aí, eu consigo, ó, ajustar esse widget para o jeitinho que eu quiser que ele seja, tá? Deixa eu criar outra coluna aqui, porque a gente vai usar algumas colunas nesse template de hoje. Então, pronto. Eu tenho minha calculadora aqui e eu posso, a qualquer momento, vir aqui e usar meus botõezinhos, usar minha calculadorazinha aqui. Beleza. Mas tem outra forma. Então, ó, isso você pode fazer para qualquer site que tenha, assim, ó, nesse caso aqui, funciona melhor quando você tem o site inteiro sendo esse widget ou essa ferramenta que você quer. Ou, de repente, o site, ele é com uma imagem ou com um gráfico ou com alguma coisa que você quer olhar o tempo todo, né? Então, se for um gráfico, você pode incorporar esse gráfico aqui e a cada mudança que acontecer naquele gráfico, você vai ver aqui, tá? Então, funciona melhor se na página só tiver esse elemento aí, né? E esse site aqui, ele tem várias ferramentas que eu uso. Então, eu peguei aqui a calculadora simples, que é tudo que eu preciso. E aí, eu consigo aqui usar ela super de boas no meu template. Criar as minhas colunas, deixar tudo certinho aqui, certo? Então, pronto. Isso aí é você pegando, né, o link diretamente de um site e incorporando dentro do Notion. Mas, tem um serviço que eu uso, que é muito bacana, é muito legal, que ele cria widgets. E esse aqui, ó, é o Indify. Então, ó, pra você acessar, você vai botar indify.co, tá? Esse link aqui, indify.co. I-N-D-I-F-Y.co. Põe lá no seu navegador e aí você pode fazer login com a conta do Google ou criar uns links de login que ele manda pro seu e-mail. É super simples você entrar. E aí, quando você entra, ó, você tem essa página aqui. Vocês vão ver essa visão agora aqui, tá? Aqui em cima são os widgets que eu já criei. Mas vocês vão ver essa visão aqui, que são os widgets que existem. É um serviço gratuito, tá? Tem alguns aqui, ó, que tem a opção Upgrade Available. Significa que esse widget, ele tem alguma funçãozinha que você pode pagar por ela, né? Pagar uma assinatura pra poder usar ela. Mas o widget em si, ele é gratuito. E você pode usar as funções básicas dele. Se você quiser aquelas avançadas que tem lá, você pode pagar por essa. Depois eu mostro aqui um exemplo pra vocês verem. Mas os outros que não têm isso, eles são gratuitos. Então, ó, aqui você pode criar frases. Então, ele pega frases do Instagram. Então, se tem um perfil do Instagram que tem várias frases legais, todo dia eles lançam, ou enfim, lançam com certa frequência, você pode botar as especificações que ele pede aqui de link. E aí, ele vai criar esse widget. Quando você pôr aqui no Notion, ele vai atualizando com essas frases inspiracionais. Um bom lugar pra usar isso aqui é no template que eu forneci de diário semanal. Tem um diário semanal e aí tem um espacinho lá pra frase, imagens de inspiração. Você pode usar esse widget lá. Depois vai ver esse vídeo que é muito legal. Tem uma barra de progresso. Tem o de clima, contador, um contador regressivo. Tem um relógio. Vamos fazer alguns desses pra gente ver como é que funciona? Vamos criar uma aqui de frases pra vocês verem como é que ele funciona. Aí, ó, cliquei nele. Ele vai abrir uma página com as edições. Então, eu posso colocar um nome aqui, né? Teste imagens. E aí, ó, o que é que ele faz? Ele seleciona uma conta de Instagram aqui, ó. Então, ele tem umas contas pré-definidas com frases. Então, são frases em inglês, porque é um serviço internacional. Mas aí, você pode ver essas contas quais tem ou o que você quer. E escolher aí, ó. Aí, tem a frasezinha super legal. Aí, o que é que acontece? Depois que você edita todas as configurações aqui. Nesse caso aqui, você pode até editar um plano de fundo. Mas como é só um quadrado de imagem, não vai fazer muita diferença, né? Aí, ele vai dar aqui no final, ó, o link. Copie o link, passe no Notion pra concluir e incorporar, né? Esse treco aqui. Então, ó, copiei o link. E agora, eu vou vir aqui numa das minhas colunas. Vou colar. E mesma coisa, ó. Criar, né? Incorporar isso aqui dentro. E aí, ele leva um tempinho pra poder incorporar. E aí, quando ele incorpora, ó. Apareceu aqui. Isso. Você pode apertar o botãozinho aqui. Ele muda a sua frase, muda o post. Bacana, né? Pronto. Então, esse aqui foi com o de imagens. Tá? Que é bem simples e é limitado, né? As contas que ele tem aqui. Mas, ó. Um que eu tenho aqui, já pronto pra vocês, é a... Barra. Então, essa barra aqui, eu fiz ela com um exemplo. Ele calcula. Aqui, ó. Quando é o seu aniversário e quantos anos você espera viver. Então, você bota aqui, ah, eu espero viver 90 anos ou 100 anos. Faz um teste aí. E aí, ele calcula, ó. Quanto tempo você já gastou. Então, você... No caso aqui, em anos, em meses, em semanas, em dias. Ele faz o cálculo e mostra esse gráfico aqui. Então, se você quer um incentivo aí pra viver a vida. Esse aqui pode ser legal. Outro exemplo. Vamos voltar lá pra gente ver o outro. A gente pode usar... Vamos usar esse computador? O computador, ele serve pra você dar uma data. E aí, ele vai mostrando pra você quanto tempo falta pra você chegar lá naquela data. Então, ele vai fazendo uma contagem regressiva, basicamente. Então, o evento, sei lá. Festa super. Vamos inventar uma festa aqui. E aí, ó. Quando vai ser essa festa? Essa festa vai ser, sei lá. No dia 24 de setembro. Você pode botar até a hora aqui, ó. Que ele mostra bem certinho. Então, vamos dizer que a festa vai ser as 18 horas aí do dia que a gente inventou. E aí, você quer que ele diga quantos anos, meses, semanas e dias estão faltando. Eu vou tirar anos, né? Porque a gente botou uma data aqui. Já esse ano, horas, minutos, segundos. Então, você pode escolher o que é que aparece e o que é que não aparece ali. Tá? E aí, ó. Aqui, você pode ir diminuindo pra ver como é que ele vai aparecer no Notion se você botar ele em tamanhos diferentes. Então, ó. Vê que ele adapta tudo. Aí, eu venho aqui. Eu posso... Colocar uma cor de fundo. Vamos lá. Deixa eu ver. Vou botar uma amarelinha. E aí, ó. Ele adapta ao que você quer. Você pode escolher a cor de texto. E copia o seu link. Vamos lá pro Notion. A gente põe ele aqui de novo. Mesma coisa, ó. Create Embed. E ele vai colocar isso aqui. Então, ó. Tem vários widgets. Alguns deles podem parecer inúteis pra você. Ou podem parecer superúteis. Eu não sei. Depende da situação que você vai usar. Mas tem alguns muito bacanas. Por exemplo. Deixa eu mostrar aqui. O de calendário. Então, o de calendário eu já usei ele por um tempo. No Notion. Mas aí, eu redesenhei o meu... O meu... Meu template. E aí, eu não uso mais. Mas ele é... Legal de usar também. Então, ó. Se eu vim... É... O calendário é antigo. Mas tem alguns eventos aqui, ó. Então, tá vendo? Ele pega o dia. Eu posso mostrar o mês. Posso mostrar a semana. Deixa eu abrir aqui um bocadinho. Ó. E aí, ele vai mostrando aqui, ó. Os compromissos que eu tenho ali no meu calendário. Eu posso copiar isso aqui e colocar lá no meu Notion. Deixa eu criar aqui uma outra linha pra gente poder fazer isso. Incorporar, né? Lembra que sempre tem que clicar em incorporar. E o legal é que você pode adaptar ele para o modo noturno, né? Então, ele vai ficar preto. Porque se você estiver usando o modo noturno, o seu... Todo o seu background aqui vai estar escuro. Aqui, ó. Vamos ajustar os tamanhos. Você pode ter um calendário completinho aqui, ó. No seu Notion. E... Se eu voltar pra cá... Você pode ir vendo as semanas anteriores também. Os compromissos que você tinha e tudo. Ah, então dá pra você botar um calendário. Esse daqui é um dos que eu acho super úteis. Outro que você pode usar também... É o de clima. Então, você mora numa região que... Ou está numa época que você acha interessante saber... O que é que tá acontecendo e como é que vai ser o clima. Você pode colocar aí, né? Então, eu estou em Maceió. Vou botar aqui Maceió. E eu quero o sistema métrico, né? Porque eu estou acostumada com graus féssios. E você pode escolher quantos dias você quer a previsão da semana todinha. Que vem, ó. E é um widget super gracinha, animadozinho. Tá? Você pode escolher se você quer preto e branco, os ícones. Se você quer eles coloridos. Se você quer mudar a cor de fundo, cor dos textos. E aí, quando você estiver satisfeito, você copia. E aí, você vem aqui e pode inserir outro widget no seu Notion. Opa! Aqui. Incorporar. E aí, ó. Ele pensa um pouquinho. E aí, ele insere o nosso widget aqui. E aí, que nem eu falei, ó. Você pode ir ajustando o tamanho para ficar agradável aí ao que você quer. Então, esses widgets são lindos, tá? Esse serviço eu adoro porque os widgets são bem mínimos, são bem simples, são bem bacanas. Eles encaixam em qualquer tipo de identidade que você colocou no seu Notion. Eles deixam mais bonito, eles deixam mais apelativos. Eles dão informações úteis, né? Alguns deles você pode adaptar para ter informação útil ou relevante para você, para o seu dashboard. E é uma maneira bem legal de você personalizar o seu Notion para ficar atrativo e agradável de você usar, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Incrementem aí seus dashboards. Incrementem os dashboards que eu disponibilizo gratuitamente para vocês. Aliás, link na descrição para todos os dashboards gratuitos que eu já fiz para vocês. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. E até lá, mantenha-se criativo. E até lá, mantenha-se criativo.